Fala galera, Danilo Neal aqui na área, o seu canal de games, e hoje vamos trazer a gameplay de candidatos A luta que todos estávamos esperando ver nas eleições, porém ficou só naquela É mentira sua! É mentira sua! É mentira sua, senhor! É mentira sua, companheiro! Aqui estamos, mais uma K3, teremos o Bolsonaro do disco O barulho do disco, né? É sensacional, senhor! O que não vai se arrepender? Interessante! Vocês são canalhas! Do povo brasileiro! Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, outra, e não fui pra cá, mas eu fui pra cá Bandido! O senhor é bandido! Fight! Tô ainda aqui, seu bandido! Seu canalha! Seu canalha! O que eu achei que engano é feito! O que eu achei que engano é um bandido! O que eu achei que engano é um bandido! E o senhor vai queimar a sua onzinha lá na cadeia dele que o senhor saiu, ok? O que eu achei que não foi pra cá? O que eu achei que era uma onzinha lá na cadeia do disco, ok? O que eu achei que era uma onzinha lá na cadeia do disco, ok? Canária, o senhor é um canalha Vai tomar solte na cara Sem vergonha, que é o dinheiro do povo brasileiro Sem vergonha Vocês são canalhas Você coleciona fracassos Round 1 O senhor pegou dinheiro em São Paulo E nunca fez nada Pela cidade Mas esse aqui Parando Vamos acabar Porque eu vou dar um jeito do senhor Sai daqui Opa O senhor está apelando no mesmo voto O senhor está apelando no mesmo voto E por isso que eu vou dar um soco na cara do senhor Sem piedade Tome, 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 tome Caralhas Round 2 Fight De mim o senhor não ganha Porque eu sou felirão E o senhor não passa aqui bastante, ok? O senhor vai tomar um povo E nem pra sua cara Se você tem vergonha Me confiou no meu voto Nem pro voto Ok O senhor me deu uma rasteira Mas isso não vai ficar barato, ok? Final round Fight Chegou a hora de apelar E o senhor vai tomar muito força Na sua cara safada Sem vergonha, ok? E chute E me cuda Que eu atendi o guardel, ok? Segura essa Segura essa Na sua carinha Eu covarde Eu covarde Ok Seu lugar é no chão Seu lugar é sem vergonha, ok? É isso aí, galera Se você gostou Se inscreve no canal Tome tudo de todos